Entre os dias 4 e 25 de maio, o campus da Universidade Federal de Alfenas, em Varginha, promove a quarta edição do curso de Filosofia Política. A formação visa conscientizar as pessoas sobre a importância de exercer a cidadania através da política, seja pelo voto consciente, pela cobrança das autoridades ou pela ocupação de cargos eletivos, entre outras iniciativas. O repórter Euclides Oliva informa como participar. O curso está programado para acontecer nos 4 sábados do mês de maio e tem um foco na filosofia política na democracia. Eu converso com o professor da Unifal, economista e coordenador desse curso de Filosofia Política, Fernando Pereira. Primeiro, qual é a intenção desse projeto de vocês? Tá, Euclides, esse curso já começou desde 2019 e a ideia é fazer um projeto de extensão para apresentar para a comunidade interna, mas também para a sociedade como um todo, aquelas pessoas que muitas vezes nunca entraram na universidade, nunca frequentaram, ou já fizeram lá atrás, são egressos e nunca mais voltaram, foi para o mercado de trabalho e nunca mais voltou para cá. Quer dizer, a universidade então quer mostrar que ela está, digamos, a serviço da sociedade. Então, estamos apresentando cursos e atividades não só para a comunidade interna, mas também para a comunidade externa na forma de extensão. A escolha desse tema, a própria democracia, suas reflexões contemporâneas, está muito pro lugar desse momento que a gente vive nesse ano, que é um ano eleitoral, onde a gente tem que repensar o nosso futuro político? Perfeito. O fato é que a democracia é algo milenar, os gregos já discutiam a democracia lá atrás, mas ela é uma discussão, digamos, que não acaba. A gente viu o teor político do Brasil e do mundo, esse tema nunca acaba. E por que não trazê-lo, nesse ano em particular, para essas discussões também, sobre as políticas locais e regionais? Quer dizer, a ideia é que a democracia está no nosso dia a dia. Ela não é simplesmente algo que vai ser discutido de dois em dois anos, ou de quatro em quatro anos nas eleições. Ela é algo diário, uma decisão diária, que a gente tem que participar, o cidadão tem que participar todo e sempre. Bom, para esse desenvolvimento, o curso é todo presencial, aos sábados vai ser manhã e tarde, como que vai funcionar? A parte online vai estar disponível esse ano ou não? Não. Na edição de 2021, foi a única que a gente conseguiu fazer totalmente online, até por conta do requisito da pandemia, foi totalmente online, foi até uma experiência muito legal, porque a gente chegou, cobrimos o Brasil todo. A gente tinha participantes do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Mas, agora, nessas edições, digamos, ordinárias, a gente só tem feito presencial, até por uma questão técnica, a gente não consegue fazer ainda, não estamos conseguindo fazer essa transmissão híbrida. Então, está ocorrendo de forma presencial, vai ser nos quatro sábados do mês de maio. Só que a gente tem cinco apresentações. Então, o que vai acontecer? No primeiro dia, no primeiro sábado, no dia quatro, vamos ter atividades tanto na manhã, quanto à tarde, das 13h às 15h30, e sempre de manhã das 9h às 12h. Só nesse primeiro sábado. Os demais sábados do mês, as atividades vão ocorrer simplesmente na manhã. Agora, em relação a vagas, são limitadas? Existe uma taxa para participação? E como se inscrever também? São muitas vagas. Então, o nosso auditório aqui é grande. Então, cabe muita gente. Isso não precisa se preocupar. Essa inscrição é totalmente gratuita. Não se cobra nada o curso todo. É totalmente gratuito. E essa inscrição pode ser feita no nosso site, no site do CAEX. Mas, esse ano, a gente está fazendo algo muito legal, que é o seguinte, para facilitar para as pessoas, principalmente para a comunidade externa, que tem uma dificuldade em lidar com o site, ele é um pouco confuso mesmo. Então, nessa edição, extraordinariamente, o que a gente vai fazer é que a matrícula pode ser feita no primeiro dia do curso. Então, você não precisa ter feito a inscrição prévia. A pessoa vem aqui para a atividade desse sábado e a nossa equipe, seja os ministrantes, eu ou os nossos estagiários, vão estar auxiliando aqui para que essa inscrição seja feita. Então, não há a preocupação da pessoa, nossa, eu não consegui fazer essa inscrição, não vou poder participar. É só vir aqui que isso será feito no momento. E se alguém ficar ainda com alguma dúvida, existe algum telefone ou e-mail disponível? Existe um e-mail disponível, várias.lições.unifal.edu.br. Esse e-mail, a gente está respondendo, está acionando todas as dúvidas por lá. Ok, professor, obrigado pelas informações. Então, é só conferir aí o e-mail que está aqui embaixo, aparecendo na tela. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. Para outras informações sobre o curso de Filosofia Política, acesse o site da Unifal de Varginha pelo link que aparece na tela do seu vídeo.